Minhas amigas e amigos de Ituberá, como ministro, como deputado, eu trabalhei muito aí pelo Baixo Sul da Bahia. Parcerias com vários municípios, levamos obras. Acho que agora é a hora de nós podermos contribuir aí para Ituberá. O deputado Lúcio Vera Lima, que tem realizado um grande mandato em Brasília, com muita força, muito prestígio, muita capacidade para levar recursos para os seus municípios. Eu próprio, como vice-presidente da Caixa, temos muita vontade de trabalhar por Ituberá. E esse trabalho vai ficar muito mais fácil se a gente puder ter ao nosso lado a nossa Iramar. Iramar é mulher, sensível, séria, absolutamente correta. Em todos os contatos que eu tenho tido com ela, eu tenho ficado muito bem impressionado pelos seus projetos, pelas suas ideias, pela sua capacidade de trabalho. E Ituberá vai contar comigo pessoalmente e com a força de um partido que vai ter para abrir as portas dos ministérios em Brasília, para Iramar, entrar, para Crescêncio, levar os seus projetos, os projetos dessa terra. Vice-presidente da República, Michel Temer. Mó bancada na Câmara, má bancada no Senado. Seis ministros. Imagina a importância disso para um município pequeno, que precisa de tanta ajuda, sobretudo do governo federal, que é onde está o dinheiro. O governo do Estado está com profundas dificuldades, as coisas não saem do papel. Mas o governo federal, eu conheço bem, é onde tem o dinheiro para fazer as grandes obras que possam melhorar a sua vida. Em nome disso, que eu venho pedir a você o voto, o apoio, para Iramar e Crescêncio. Nós vamos vencer essa eleição e eu vou ter a oportunidade de poder, em Brasília, trabalhar muito para fazer com que essa terra se desenvolva cada vez mais. Um abraço.